Estudos para solfejo. Então nós temos agora pela frente 10 lições. A lição 1, nós temos aqui a legenda explicando, né? A letra I quer dizer inspire, S segure, E expire e D descanse. Então durante a execução da lição, a gente vai trabalhar a respiração. Então aqui nós temos uma pausa e a letra I. Então você vai inspirar, né? Vai encher aí o seu peito. Depois você vai segurar e expirar já falando ou a linguagem rítmica ou o solfejo, o nome da nota. E aqui, inspira, segura, expira. Repare esse tracinho aqui, né? Você vai expirar para essas duas notas. E aqui no final, descanse. Então, você vai sincronizar a sua respiração, o movimento da sua mão e também a sua fala. Então aqui, inicialmente, nós vamos fazer aqui o estudo através da linguagem rítmica, utilizando esses movimentos aqui. Depois, a gente vai utilizar esse modelo de marcação para o solfejo. Então, esse movimento, você vai falar a linguagem rítmica TÁ. E para esse movimento, vai falar o nome da nota. Então aqui, o nome da nota é nota LÁ. Agora, na linguagem rítmica é TÁ. Inspire, três, quatro. Segure, três, quatro. TÁ. Inspire, três, quatro. Segure, três, quatro. Descanse, três, quatro. É isso aí. Vamos agora no solfejo. Um, dois, três, quatro. Inspire, três, quatro. Segure, três, quatro. LÁ. Inspire, segure, três, quatro. Si, LÁ. Descanse, três, quatro. É isso aí. Lição dois. Inspira. Três, quatro. Segura. Três, quatro. TÁ. TÁ. Inspira, segura. TÁ. Descanse. Inspira, segura. TÁ. 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 Descanse. É isso aí. Vamos para o solfejo. TÁ. 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 Inspire, três, quatro. Segure, três, quatro. Dó, Ré, inspira, segura, Mi, Fá, Sol, Lá Três, quatro, inspira, segura, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó Três, quatro Três, quatro, inspira, Seja, Fá, Sol, 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 Fá Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Lição 4. Lição 4. Lição 4. Lição 4. Lição 4. Agora vamos para o solfejo. Sol, 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 Lá, 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 Sol. Lição 5. Lição 4. Lição 5. Vamos agora para o solfejo. Vamos agora para o solfejo. Vamos agora para o solfejo. O solfejo. O solfejo.